Muito obrigado pela sua visita, espero que gostem sempre das nossas previsões e voltem sempre. Estamos aqui em outubro de 2019, vamos falar aqui da segunda quizena, vamos saber como é que será o amor para vocês, vamos lá, muita energia positiva. Terceira semana, quarta semana, saiu a carta aqui da cobra e a carta aqui da cegunha. A carta da cobra, aqui a gente fala na área do amor, Leonino, você em casal, cuidado nessa terceira semana de outubro com pessoas próximas, tentando afetar o relacionamento de vocês. Mas é o seguinte, muito amor, vocês estão no momento, vão tirar isso de letra, mas é uma carta de alerta nessa terceira semana de outubro, no amor. Quarta semana finalizando para vocês, outubro, no amor, Leonino, saiu a carta da cegunha, representa fertilidade. Então você, Leonino, em casal, planejando gravidez, quarta semana de outubro. Mas caso não haja um planejamento, é bom se prevenir, viu, ok? Ela fala também que vocês estão vivendo um momento de muita felicidade, de realizações aí do casal, tanto no amor e também projetos de vocês aí, viu. Trabalho. Trabalho. Energia positiva. Terceira semana. Quarta semana. Saiu a carta aqui da lua e a carta, a carta da cruz, né? A carta da lua aqui, ela representa coisas ocultas e não ser veladas, boas ou ruins, né? A gente está falando do Leonino para você no trabalho, né? É relação incerteza, segurança suas aí no trabalho, né? Mas são coisas assim que tendem a ser revelações que você tende a aprender com isso, né? Em relação às seguranças que você está no seu trabalho, né? Então é um momento também de aprendizado na sua vida, apesar de um pouco difícil aí, né? Dessas revelações, né? Mas que você vai crescer com isso. Tanto que aqui na quarta semana finalizando outubro, essa é a carta da cruz. Ela fala sucesso, vitória, conquista à vista. Então aqui você já vai ver esse projeto seu, então você vai ver a sua realização e também podendo entrar dinheiro para você aqui, né? Uma fase de sucesso para você, até vindo aí dinheiro extra para você entrando no Leonino nessa quarta semana de outubro, ok? Saúde. Energia positiva. Terceira semana, quarta semana. Pega uma carta aqui, dos pássaros e a carta da âncora. Duas cartas excelentes para você, viu, Leonino, na saúde. Terceira semana, a carta dos pássaros para você estar muito comunicativo, muito vivendo momentos de alegria, né? Também rodeado de pessoas amigas, companheiras, então sua energia espiritual está muito ativa aí. E isso com certeza reflete aí no seu lado também. O lado espiritual reflete na toda a alma, né? Todo o seu corpo, mente, né? Então excelente saúde para você. Tanto que saiu aqui finalizando a carta da âncora, ela fala sempre de solidez, né? Firmeza. Então é um momento realmente que sua saúde está muito equilibrada mentalmente, fisicamente, né? Ó, fechando aí terceira e quarta semana de outubro, muita saúde, né? Então aproveite sempre que você está nesse momento de muita disposição, muita saúde. Mantenha ela com boa alimentação, com dietas, né? E também com exercício, ok? Gostou do nosso vídeo aí, ó, das previsões? Deixe o like, é novo no canal, se inscreva. Ative o sininho aí, Leonino, porque toda vez que tiver assunto relacionado ao seu signo, Leonino, nosso canal no YouTube vai notificar você, viu? Muito obrigado, volte sempre.